Olá amigos, eu sou Marcão da FIERRA DOBRADEIRA, tudo bem com vocês? Você que já conhece a nossa dobradeira F6 e F17 para dobra de calhas, eu quero apresentar para você agora a novidade de lançamento da FIERRA DOBRADEIRA, o nosso dobrador F70, máquina projetada para fazer dobra de estribos e suporte para calhas e barra chata. Na mesma ferramenta você consegue fazer estribo com a partir de 4.2mm, 5mm, 1.4mm e 5.16mm, é o tipo de estribo mais usado na condição civil. E barra chata de 1.8mm e também chapa 3.16mm. Normalmente a calha, o suporte de calha é de 1.8mm, 1.8mm, mas ela tem capacidade de dobra de 3.16mm, beleza? Vou te mostrar aqui agora a máquina, como é que ela funciona. Aqui nós temos o regulador com a dobra padrão que vai da máquina de 7cm por 17cm. Esse é o tipo de estribo mais comum que existe, daquela viguinha na condição civil, que é em cima de uma área de 30cm. A partir daqui eu vou mostrar para vocês o macete para você fazer qualquer medida, o tamanho exato, porque fazer um estribo de 25cm, ele não é só colocar 25cm, tem que fazer cálculo da espessura do ferro. Então a partir desse cálculo que foi feito de 7cm para 17cm, você consegue fazer qualquer medida, beleza? Dando algum desconto que eu vou mostrar para vocês no vídeo, beleza? Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês as funções da máquina. A máquina é feita de material de alta qualidade, feita com pintura texturizada, eletrostática. Temos aqui um batente para regulagem de ângulo, está regulado para 90 graus aqui, beleza? E o batente dobra de aço de alta resistência, beleza? Ele tem um batente com a ponta mais arredondada, que está aqui dentro, e esse aqui é para fazer barra chata. Barra chata também é material de 4.2. Se for um aço muito quebradíssimo, você vai virar aqui e colocar a parte mais arredondada, beleza? Para evitar de quebrar o ferro. Mas aqui dobra tranquilo, qualquer tipo de material. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, também, as regulagens de dobra. A primeira regulagem, a segunda regulagem, que vai permitir você fazer isso aqui, ó. Um estribo de alta qualidade, 100% alinhado, né? Esquadrejado, e nas bitolas certas, 7cm por 14cm, exato. Normalmente, isso aqui que é usado para fazer uma viga simples, né? De pilar, de viga também, uma viga de 25cm. É muito utilizado isso aqui. Aí você vai querer aumentar, você vai calcular aqui, ó. A partir de 7cm, você quer uma viga de 9cm. Então, o padrão da fia do badeiro, nós temos esse gabarito base aqui, ó. Você vai jogar, aqui tem 7cm. Você vai jogar 2cm, vai fechar 9cm. Que vai ser uma viga de 10cm, por exemplo, uma viga de 14cm por 30cm, né? E essa aqui você vai jogar de 17cm a 25cm. Então, vai ficar uma viga de 14cm por 30cm. Então, a ferragem teria que ser 10cm por 25cm, né? Ou a especificação do engenheiro, né? Se você, a capa de concreto ficar com 2cm, já é um indicado, né? Então, seria uma viga de 10cm por 30cm. A ferragem, 10cm por 25cm e a viga 14cm por 30cm. Você vai fazer essa regulagem aqui, ó. Nós mandamos uma tabelinha pra você, que vai te ajudar muito pra você fazer a regulagem. E aí, no mais, é você praticar. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, a máquina dobrando. O tanto que é simples, né? A força dela é reduzida, né? Trabalha sobre um eixo central, ó. Ela vai reduzir 10 anos de vez a força que você faria na peça. Então, eu vou começar aqui com a primeira dobra. O vergalhão 5mm, né? A máquina, ela vai configurada por 4.2. Vou fazer o 4.2 primeiro. Eu vou te mostrar o tanto que é simples pra você regular. Ela é... A máquina é totalmente regulável. Cada peça você vai regular, pra dar o padrão certinho. 4.2. Vou fazer o... Esse estilo padrão, que é o de 7cm por 14cm. Você vai começar aqui, ó. Igual aqui, essa lateral do batente, ó. Topou. Primeira dobra. 7cm. Agora vamos pra 14cm. 7cm de novo. 14cm de novo. Muito simples, muito rápido. Vamos conferir agora a medida. 7cm de exato. 17cm de exato. 7cm por 17cm. Isso aqui seria por uma viga de 20cm, 25cm e por 9cm de largura. Beleza? Agora vou fazer a mesma dobra no 5mm. 5.0. Mesma coisa. Você vai ter um transpasso aqui de quase 5cm. É o que pede na norma, mais ou menos, né? Mesma coisa. Rápido demais. Dobrou. 7cm, 17cm, de novo. Pessoal, mesma dobra. Agora vamos fazer uma dobra no Vigalhão de 1 quarto. E é mais grosso. 6mm. Agora vai precisar fazer a regulagem na máquina. O 4.2 e o 5mm pode fazer na regulagem do 5mm. Agora isso aqui, ó. Não vai entrar. Só que é muito simples de fazer a regulagem. Você vai pegar aqui, ó. Para aliviar o batente. A hora que ele descer ficou livre, ó. Postou. Prontos. Você viu que ele chegou aqui, ó. Sai livre, né? Está feita a regulagem. Mesma coisa. Transpasso. Virou. 7. 17. 7. De novo. 17. Padrão certinho. Uma coisa que você tem que fazer. Nós vamos mandar a tabelinha para você. Você vai ter que dar um pequeno desconto. 7.1, né? E aqui, ó. 17 perfeito. Porque o diâmpulo da barra é mais largo um pouquinho. Porque ela vai configurada para o 4.2. Como o ferro é mais grosso, coisa de milímetro não vai fazer a menor diferença. Coisa muito pouca. Você vai recuar isso aqui um pouquinho, ó. Nós vamos mandar uma tabelinha para você. Mas está perfeito, ó. 17. 17 por 7. Agora, pessoal, o estribo mais grosso. 5.16. Muito difícil usar um estribo 5.16, né? Tem que ser uma construção muito bruta, né? Uma viga muito grande. Mas, precisou do estribo 5.16, você vai fazer também. Mesma coisa aqui, ó. Não entra fácil, né? Você vai vir aqui regular ele. Pronto. Entrou. Mesma coisa. Mas dura um pouquinho, né? Nesse caso aqui, ó. Você vai ter que recuar um pouquinho agora. Porque não tem jeito. Eu vou fazer ela nesse padrão aqui, ó. Aí você vai agora acertar o esquadro. Pela gostura do ferro, ele abriu um pouco, né? Você vai vir aqui, ó. Abrir a regulagem dele. Isso. Ele tem que... Ele... Fechando 90 graus aqui, O ferro, ele tem elasticidade, né? Ele bate e volta. Então ele ficou um pouco mais aberto. Vamos ver como é que aconteceu aqui agora. Agora fechou 90 graus. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 5,16mm, duro de fazer, você viu que um ferro não é comum, mas pode fazer com 5,16mm 1,4mm, 5mm, 4,2mm, beleza? Agora você quer dobrar, eu vi o pessoal cobrando a gente aí, marcar ou dá para dobrar 3 ferros de uma vez, 4 ferros, dá, o 5,16mm não dá, mas isso aqui dá, 4,2mm, se você quer adiantar, você vai regular pela espessura da peça que você precisa. Regulou aqui, beleza, deixa livre, eu vou fazer uma dobra aqui, sem padrão, só para vocês conferirem, muito tranquilo. Tudo de uma vez, pode dobrar 3 de uma vez, 4, o que couber aqui, beleza? Agora pessoal, nós vamos passar para a dobra da barra chata, barra chata para suporte de calha, né? Isso aqui eu vou fazer uma peça, mas você que vai desenvolver de acordo com a sua calha, né? Ou a calha tipo essa aqui, ou do suporte, ou uma calha coxa normal, você faz baseado na sua peça, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então ela foi feita com a barra chata de 1 para 1 oitavo. Mesma coisa, você vai vir aqui regular. O batente vai ficar livre, ele não pode ficar apertado, não. Perfeito. Então vamos dizer que eu vou fazer, vou fazer uma peça igual a essa aqui. Não estou calculando nada agora, estou fazendo a mesma aqui, do rápido. Vamos dizer que vai pegar em cima da madeira, né? Mudou? Agora aqui é onde vai sentar a calha em cima. Agora vamos dizer que ela está abrindo. Isso aqui vai depender muito do modelo da sua calha. Demonstração só da dobra da peça. Então, chapa de 1.8, né? Agora a chapa 3.16, chapa dura, né? Regulou. Isso aqui eu vou demonstrar só a dobra para vocês. Não tem só esse pedaço aqui agora, fazer essa experiência. Mas você vê que dobrando aqui, você vai entender. Ela é dura, a sua bancada tem que estar bem firme. Porque a minha bancada aqui, ela é solta, né? Você vê aí, ó. Sobe tranquilo. Chapa 3.16. Aí pode ser o suporte de qualquer coisa que você quiser fazer, beleza? Fazer bomba dobra, você vê aqui. Pega daqui, Bruno. Muito tranquilo. Mais uma. Chapa de 3.16, beleza? Pessoal, quando vocês viram o funcionamento da F70, da fia da bradeira, vocês vão ver agora aqui, ó. Mecanismos. Simples regulagem. Olha aqui. Maravilha. Espessura do ferro. Regulou de novo. Espessura. Mecanismo simples e muito eficiente. Material de altíssima qualidade. Encaixou o cabo de força. Dobrou. 3.16, suporte para a calha. 1.8, suporte para a calha. Vé galhão 5.16. Vé galhão de 1.4. Vé galhão de 5 milímetros. Vé galhão 4.2. Beleza, pessoal. Então, você já viu o tanto que é prático a F70 da fia da bradeira. Ferramenta para dobrar estribo e barra chata para suporte de calhas. Isso aqui, né? Gostei para vocês. 1.8 e dobra a chapa 3.16. Qualquer formato, se você quiser fazer, de acordo com a sua calha. Pessoal, Marcão. Beleza. Dobrou o estribo até 5.16, né? Dobrou bem demais. Maravilha. E agora, Marcão? Eu quero fazer um zarranque com ferro 3.8. Como é que eu vou fazer? Não, a máquina não é projetada para você dobrar aqui. Aqui tem que ter precisão para a peça fina, né? Como é que você vai fazer? Eu projetei, pensei nisso aí também. A máquina foi projetada para você fazer arranque, aranha, sapata, que a gente chama. Que a gente chama de sapata, né? Você vai fazer duas dobras no ferro 3.8, né? Mais ou menos 10 centímetros, né? Vai ser o tamanho que você precisa, 80, 70, 1 metro. E aí você só dobra 10 centímetros ou de acordo com o que o engenheiro passou. Para adiantar mais um vídeo, eu fiz a primeira dobra aqui. Beleza? Isso aqui, pessoal, para quem já é da área, você sabe, tem o cálculo que precisa fazer. Se eu quero com 80, não é só colocar 80, não. Eu tenho que calcular. Mas eu vou te mostrar no próximo vídeo. Você manda as suas dúvidas, eu te ensino. Eu mando um vídeo especial para você, tá? Te explicando. Então, aqui, ó. Já fiz a primeira dobra, né? Essa dobra aqui não interessa. Essa aqui é só uma peça para ficar de amostra, né? Aí eu quero, então, com... Eu quero com 80 centímetros. Eu tenho uma sapata de 80 aqui, que ela vai ser concretada para ficar com 90, né? Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui 80, né? Esse suporte aqui é feito para isso aqui. Para você dobrar barra grossa até meia polegada, tá? Aí você vai calcular aqui, ó. Você vai descontar 2 centímetros. Você vai colocar aqui 78. Se você quer 80, eu vou fazer oitavo, né? Você vai chegar aqui, ó. Colocar 78. Aqui na quina, tá? Depois você vai pegar e dobrar ela. Bem tranquilo. Ó. Dobrou. Essa peça aqui é uma peça de sacrifício. Você vai fazer ela para você tirar todos os parâmetros para você fazer. Agora vamos ver se ficou com 80. Porque aqui você pode ajustar um pouquinho a mais ou a menos. Ó. Maravilha. 79.8. Tá? Então, 3 oitavo. Para chegar a medida que você quer, você diminui 2 centímetros na quina aqui. A primeira dobra. Essa é uma peça de sacrifício. Como eu falei, você ia descartar ela. Mas essa aqui passou. Então você pode fazer a mesma dobra desse tamanho. Já mediu o ferro. Aí você dobrou com 2 centímetros a menos. O cálculo vai dar certinho aqui, ó. Beleza, Marcão? Ela dobra agora meia polegada. Meia polegada é um ferro duro. Bem pesadão para isso aqui. Mas ela dobra. Tranquilo. Já fiz a mesma coisa. Já fiz a dobra na ponta aqui, ó. Vamos dizer que você tem uma ferragem lá de meia polegada. Né? Ela é dura. O cálculo é o mesmo. Eu quero com 80. Eu vou deixar ela com 77,5. Porque ela é mais grossa. É uma peça de sacrifício. Pode ser que tenha que mudar isso aqui. Mas você vai fazer como teste. Encaixou aqui, ó. Bem mais pesado para dobrar. Ó. Dobra tranquilo. Vai. 80. Maravilha. O safado está perfeito. Vem aqui, ó. Tirou. Aí você sabe. O safado você vai dobrar. Às vezes é de 10 em 10. De 15 em 15. Conforme o engenheiro pediu. Então é isso aí, pessoal. Meia polegada. 3 oitavo. Ferramenta completa. F70 da ferro da badeira. Dobre estribo até 5,16. Barra chata até 3,16. E qualquer medida que você quiser. A partir disso aqui, ó. 7,17 até 70 centímetros. Conforme a exigência do distorger da sua obra. Beleza?